O segundo dia da semana do Barrosão, sábado, foi dedicado ao gado Barrosão e em especial à carne Barrosã, um colóquio e um show cooking onde foi possível discutir e saborear esta carne de excelência. O colóquio Arraça Barrosã foi um espaço de debate informativo sobre os bovinos endógenos, o rumo a seguir para que seja um produto sustentável e que permita o investimento e crescimento da região. Os participantes no colóquio foram unânimes a reconhecer a qualidade da carne, assim como o trabalho feito para preservar a sua integridade. Nuno Vieira Ibrito, secretário de Estado de Alimentação e da Investigação Agroalimentar, esteve presente e foi dele o discurso de encerramento deste colóquio. O secretário de Estado, sobre fatores que possibilitem o crescimento de cota de mercado da carne Barrosã, referiu. Portugal já sabe produzir bem em quase todas as suas diferentes áreas, seja ela na área animal, seja ela na área vegetal. Aquilo que nós temos feito neste esforço grande de aumento de produção tem sido particularmente relevante, mas falta olharmos com alguma distinção e diferenciação, e aí a área da inovação e da investigação pode o fazer. Pode o fazer desde logo, por exemplo, no setor animal, melhorando a adaptabilidade do animal ao meio, olhando com atenção também para aquilo que estão a ser as alterações climáticas e aquilo que os nossos recursos genéticos endógenos podem fazer. Enfim, temos uma perspectiva de aplicação que diferencie e dê mais valor aos nossos produtos para que eles tenham maior sustentabilidade a nível nacional, mas também olhem com muito interesse para aquilo que tem sido o crescendo da exportação do agroalimentar, onde Portugal não se consegue e não pode diferenciar-se a nível da quantidade, mas tem que se fazer a nível da qualidade e da sua diferenciação de produtos. Compete a todos, compete primeiro aos produtores, depois a quem comercializa, aos estádios, aos restaurantes, depois aos agrupamentos, depois também às associações, e não fugindo às responsabilidades que nos compete a todos nós, políticos, ao Sr. Presidente da Câmara, eu próprio, a todos nós proceder ao desenvolvimento daquilo que é a riqueza endógena desta região e deste local. Falar assim da Barrosan é pensar numa estratégia de crescimento necessária para o país, numa altura em que a autossuficiência alimentar na área da carne bovina é mais reduzida, numa altura em que precisamos e importamos cada vez mais carne, numa altura em que a carne bovina é ainda muito redutora nesta autossuficiência quando comparamos com a carne do porco ou quando comparamos com a carne de abos, e pensar que a Barrosan, no seu pequeno tamanho, quando olhamos no tamanho da sua raça a nível de fêmeas, no seu pequeno tamanho tem também potencialidades de alargar, de crescer, de valorizar, porque tem, acima de tudo, questões de custos de produção extraordinariamente baixos. Nuno Vieira e Brito reforça a importância também da segmentação do mercado, alvo para a carne Barrosan, e lembra que os ingleses são conhecedores da qualidade deste produto. Temos que olhar para o produto e para o segmento. A carne Barrosan está em um segmento muito específico. Repare que a carne Barrosan era olhada como uma carne de elevada qualidade em determinadas partes do mundo, nomeadamente em Londres, onde era uma referência. Esta abordagem de segmento e essa abordagem de produto gourmet tem que ser explorada para essa diferenciação. Ou seja, nós temos um público de consumidor tão vasto, temos que olhar qual é o nosso target, e dentro do nosso target temos que investir nesse segmento, que é um segmento necessariamente diferente para a Barrosan. Barrosan estão em sistemas que se aproximam muito mais de condições naturais e ecológicas, e da qualidade, de características organolécticas. Isso tem que ser dito ao consumidor necessariamente que não procurará no quotidiano um tipo de carne deste género, mas procurará, quando entende que tem mais valor a nível nacional e a nível internacional, esse segmento. Sabe, por exemplo, que o dos melhores queijos que nós temos, ou que foi o melhor queijo do mundo, em Nova Iorque foi português, ou outros produtos que são necessariamente produtos target para mercados diferenciadores. E esse é necessariamente um dos caminhos que a Barrosan tem que fazer. Adelino Bernardo, diretor regional adjunto da Agricultura e Pescas do Norte, ressalva a qualidade dos palestrantes e não deixa de demonstrar a sua satisfação por verificar a adesão por parte da população e, em especial, os jovens que marcaram presença. Conheço praticamente todos os palestrantes, reconheço-lhes grandes qualidades, nomeadamente os professores que nos vieram dar aqui alguns ensinamentos e que têm reconhecidos méritos ao longo de uma vida de trabalho. E é importante que estas coisas aconteçam, que aconteçam mais vezes, porque o saber não ocupa espaço e estamos sempre a ganhar quando trazemos pessoas desta qualidade a falar para os nossos agricultores, especialmente para os jovens que hoje estavam naquela sala e que muito nos satisfez vê-los lá. A qualidade e a importância da raça na região foi incontornável para os oradores deste colóquio. É uma raça conhecida universalmente, não só em Portugal, também no estrangeiro. É uma raça perfeitamente adaptada a esta região. Eu acredito que possa haver outras raças interessantes, mas aqui estamos numa região em que a raça está perfeitamente adaptada. É uma raça que produz um produto com qualidade. É uma raça que precisa continuar a ser selecionada. Tem havido um trabalho de grande mérito da Associação de Criadores, mas que continuar a ser selecionada e mantida, eu acho que merece aumentar-se o efetivo desta raça com mais-valia para o criador, que é o que tem interesse. De facto, enfim, os produtores da raça Borrosan e as associações da Vitela Dope estão de parabéns por, de facto, ter uma carne com uma qualidade excelente do ponto de vista sensorial, organolético e do ponto de vista nutricional, devido à sua composição em ácidos gordos da série ômega 3, principalmente em vitaminas, em colesterol, portanto, todos aqueles parâmetros que nós analisamos. Portanto, é uma carne muito saudável, evidentemente que, como todos os alimentos devem ser integrados numa dieta variada, não é comer apenas carne, mas é um produto muito saudável e, portanto, todos os pontos de vista. E, portanto, justifica que, de facto, seja vendido por um preço acrescido e quem tiver possibilidades deve adquiri-la, porque, de facto, tem mais-valia importante. Mostrar um pouco a importância da raça Borrosan, o papel que a raça Borrosan pode ter para o desenvolvimento da região, nomeadamente, através da qualidade do produto, que é a carne Borrosan, o potencial que tem, não como um produto para massas, para o grande consumo, mas como um produto diferenciado, um produto gourmet, como eu lhe chamei, destinado a um público especial, um público capaz ou disponível para pagar mais, pela qualidade do produto e pelo modo como o produto é produzido. Portanto, produzido de uma forma considerada ambientalmente responsável, por uma forma que eu lhe chamei socialmente ética. Tanto que é procurada pelas pessoas que estão dispostas a pagar mais por um produto, por essas mais-valias que tem, tanto pela sua qualidade intrínseca, como pela sua qualidade produtiva. Maria da Saúde Inácio, diretora da AEP, Associação Empresarial de Portugal, apresentou a recente marca Portugal Sou Eu, iniciativa, gerada por quatro entidades, que irá ser implementada nos produtos da marca Barrosan. Temos a responsabilidade na AEP pelo Portugal Sou Eu, embora esta iniciativa seja gerida a nível nacional por quatro entidades, nós, Associação Empresarial de Portugal, AEP, Associação Industrial Portuguesa, a CAP, Confederação dos Agricultores de Portugal e o IAPMEI, os quatro. Sobre a iniciativa Portugal Sou Eu, explicou o funcionamento e as mais-valias desta associação de marcas. A marca Portugal Sou Eu pretende representar um designio nacional de promoção da produção nacional. Portanto, a marca o que faz é promover junto dos consumidores os produtos que são produzidos em Portugal. Ela faz-se, ela está no mercado através da atribuição de um selo a produtos que tenham, que comprovem que tenham uma incorporação de produtos nacionais de pelo menos 50%, e a partir daí as empresas que aderirem têm a possibilidade de utilizarem o selo em todos os seus produtos e na comunicação da empresa em geral. A iniciativa Portugal Sou Eu o que faz é promover, junto dos consumidores, a nível nacional e internacional, o valor desta marca, no sentido de levar a que os consumidores que consumam conheçam, por um lado, o que se faz em Portugal e consumam o que é português. O grande objetivo, naturalmente, é promover a economia nacional, a criação de empregos e a criação de maior valor acrescentado naquilo que se faz no nosso país. Nuno Diniz, professor da Escola de Hotelaria de Lisboa, responsável pelo show cooking, deliciou os presentes com um menu exclusivamente de subprodutos de carne barrosá. A ideia foi vir cá e cozinhar apenas vísceras e subprodutos. E, portanto, fizemos língua em fricassé, fizemos tudo vitelo barrosá, iscas em cebolada, cozinhámos molejas, que é uma coisa que praticamente já desapareceu, cozinhámos rabo de boi em vinho, cozinhámos mão de vaca com enchidos de barrosa e com grão. Portanto, a ideia foi utilizar mesmo os produtos não nobres, portanto, deixar os produtos nobres para o dia a dia e, neste dia especial, utilizar produtos menos nobres. O fator chave para a variedade de carne que um bovino tem é o tempo de duração, quer seja de preparação, quer seja de cozedura, como o explicou. Começámos a trabalhar ontem de manhã e tivemos a trabalhar o tempo inteiro até agora a hora do almoço, portanto, estamos a falar de 36, 38 horas para preparar isto. Depende do que se está a fazer, ou seja, se estamos a fazer pratos que ficam melhores com uma cozedura prolongada, precisamos de tempo. Se estamos a fazer pratos de cozedura rápida, que é o caso das iscas, as iscas precisam de muito pouco tempo. O rabo de boi precisa de muito tempo. As molejas precisam, no mínimo, de 24 horas. Varia consoante o que nós estamos a fazer. Sobre o melhor acompanhamento para um bom rabo de boi, Nuno Diniz deixa a sua sugestão, recaindo esta também para um produto local. No caso do rabo de boi é evidente que é o vinho. Não há um ingrediente que melhor case, ou até escolher algum, é um fora, que é a batata. Nomeadamente a batata de Montalegre. Estes colóquios servem ainda para saber o quanto a ciência já avançou nestes domínios, quanto os investigadores conseguem fazer e saber. Alguns dos procedimentos acarretam custos, mas outros igualmente importantes não os terão. Hoje em dia há métodos eficientes para selecionar os animais. E a avaliação genética consiste nessa determinação que o que é que o animal pode valer geneticamente. Isto é, quando um criador vai selecionar o vitelo e vai escolher se o animal vai para o talho ou vai ser utilizado como reprodutor, o que é que esse animal vale geneticamente para as características mais importantes? Há métodos hoje em dia, universais, que são utilizados em várias espécies, não só em bovinos, em aves, em peixes, em que nós conseguimos ou tentamos de uma maneira mais precisa possível saber se o animal vai transmitir genes bons aos filhos e para características. Há encargos, há recolher informação. Que informação é que é preciso? Consoante a característica que se quiser melhorar, se por exemplo for o peso ou desmame que se quer melhorar, o criador tem que obter essa informação. Isto tem que haver alguma logística nas explorações, mas para isso há a associação de criadores, que tem um papel fundamental, quer no controle das neologias, quer no controle dessas performances. Por exemplo, há outras características que eu julgo que não terá custos para o criador, que é, por exemplo, ao registrar os partos, consegue-se terminar o intervalo entre partos. Quando o animal é abatido, no matador, é processada a informação do peso da carcaça, no fundo conseguimos reunir toda a informação que está disponível sobre a raça, quanto mais dados melhor, com maior precisão conseguimos fazer essa estimativa, é reunir toda a informação disponível sobre a raça para utilizar para esse serviço. José Pratas fala do seu trabalho de investigação com produtos de denominação de origem, sendo que tenta comprovar as mais valias de adquirir e consumir estes produtos, quer pelo seu valor nutricional, quer pelo sabor. Carnes tradicionais, como a vitela borrosã e muitas outras, quer com denominação de origem protegida, quer vitelas, quer carne no vilho. Portanto, de modo, o nosso objetivo principal é arranjar evidência científica para que estas carnes tenham a tal qualidade, a mais-valia, que depois justificará o consumidor a pagar um preço maior ou não. Fez referência ao recente prémio da melhor carne nacional que a carne borrosã recadou em Lisboa. Por tudo isto, quis deixar uma felicitação especial aos produtores e responsáveis pela marca da carne borrosã e pelo trabalho realizado. Penso que esse prémio é atribuído principalmente pela parte sensorial. Por facto, os provadores provam e depois veem se a degustação está relacionada com isso ou não. Também é claro que sim, porque é a composição em gordura dessas carnes, principalmente, pois vai condicionar a sua qualidade sensorial. A tenrura, a suculência, o flavor, tudo isto é muito condicionado, quer pela tal gordura total, quer pela composição em ácidos e guros. Portanto, é a composição dessa carne, principalmente a fração lipídica, que vai condicionar essa qualidade sensorial na prova de degustação. Portanto, estas características, com certeza, condicionaram muito, contribuíram muito para que ela ganhasse esse prémio. Dar os parabéns aos produtores e a toda a região pelos excelentes produtos que têm aqui, principalmente pela raça e carne borrosã, e que continuem, que não desistam. Ainda por cima, aproveitando agora os fundos que vêm aí, para a nossa nova leva de fundos que sejam bem aproveitados, em prol da raça borrosã também, de alguma maneira. Alberto Martins, presidente da Junta de Freguesia de Salto, em jeito de balanço, enaltece esta iniciativa da Semana de Barrosão, que foi importante para todo o Barroso, pela divulgação da terra e dos produtos, mas também o primor da inauguração do espaço do cidadão. A Câmara Municipal de Monte Alegre levou a cabo esta iniciativa de organizar a Semana de Barrosão em Salto, que tivemos aqui no dia 25, 26 e 27 de julho, que foi um dia importante para a freguesia de Salto, que divulgou a nossa terra, a nossa freguesia, e o produto melhor que nós temos aqui na freguesia, que é a carne borrosã e a sua raça. Tivemos a visita do senhor ministro do desenvolvimento regional, que veio a Salto oferecer e inaugurar a primeira loja, espaço do cidadão que há entre as montes, o que no monte nos honrou, um serviço que nós estávamos a precisar, porque estamos afastados um bocado dos grandes centros, e assim a nossa população, os habitantes da nossa zona, têm à sua disposição ali no Eco-Museu, muitos serviços que até ali teriam que se deslocar. Sobre a festa e feira no Parque do Torrão da Veiga, afirma que tudo correu muito bem, desde as tasquinhas à animação, passando pela música, mas também pela participação do número de visitantes. A festa e a feira foi organizada no Parque do Torrão da Veiga, um parque maravilhoso, bonito, em que toda a gente gostou de estar ali presente. Tivemos as tasquinhas, a venda dos produtos regionais, que foram um sucesso, que já conversei com vários participantes e ficaram satisfeitos com o movimento que tiveram naqueles três dias. Como eu já disse, os grupos folclóricos, os ranchos tradicionais, a música da nossa terra esteve presente, esteve muita gente, foi um sucesso. Encerramos também com a confraria, com os novos confrados, e aderiu também o padre Fontes, que é o novo confronto, também da Vitella Barrosan, que encerrou no domingo, com desfile aqui pelas ruas da vila. A inauguração do mural em homenagem aos criadores da raça Barrosan, apadrinhada pelo Ministro Adjunto do Desenvolvimento Regional, Miguel Poiás Maduro, foi outro dos momentos altos desta feira, que terá seguramente muitas mais edições. Já tem data fixa, e espera-se que seja outro cartaz de referência do Barroso. O mural que vai ficar, que também foi inaugurado pelo Sr. Ministro, uma vaca Barrosan, um lindo exemplar de uma vaca Barrosan, que vai perpetuar este dia e esta primeira feira, e esperamos, como esta foi um êxito, que a próxima que aí venha, e que vai ser feita sempre na última semana de julho, que ainda seja um êxito maior, e que atinja a fama e a projeção, que tem atingido a Feira do Fumeiro, a Sexta-feira 13, e outras iniciativas, e o Congresso do Vila do Perdiz, e outras iniciativas que a Câmara tem levado a efeito. Esta agora é a primeira na Vila de Salto, e esperamos, e tenho a certeza, que veio para ficar, e vai continuar. Um fim de semana histórico para a freguesia de Salto, com a promessa da repetição anual, onde o Barrosão e a raça Barrosan serão os principais cartazes do Sartam. A Câmara é a primeira na Vila de Salto, A Câmara é a primeira na Vila de Salto, hoje 22.